Fala, Megas! Tudo bem com vocês? Nós somos os Megalucos! E hoje nós estamos aqui na nossa casa com muita diversão, né, Lequina? Sim! Com as balas finas e o Gael vai brincar de ovo choco. Então, é tua vez, Gael. Começa aí, Gael! Três, dois... Ovo choco, tá fedendo! Onde é que eu vou? Na lata do lixo! Pera, pera, pera! Calma! O quê? Eu estou jogando alguma coisa pela janela! Tem alguém lá fora! Não tem nada! É verdade! Tem que ser um pudimzinho! Dá pra ver que tem uma cabeça lá, alguém de costas! Puxa, Logojo, que eu achei que não ia pra ser nem um vilão pra nos incomodar! Mas não parece ser vilão, não! Não parece? Vamos lá, Leandro! Será que está precisando de ajuda? Eu quero assaltar a nossa casa! Calma, eu vou ver! Calma, calma, calma! Por que que ele tá de costa? Porque ele não tá de frente! Calma, calma! O quê? Será que ele não vai pegar nossos brinquedos ou... ou assaltar nossa casa? Ele tá estranho, ele tá parado tão... Ele tá olhando pro sol? Parece... É muito estranho, Valéria, eu não sei quem é. Mas ele tá dentro do nosso pátio! Será que ele precisa de ajuda? Eu acho bom a gente chamar ele. Eu vou lá falar com ele. Moço, não, calma, Curentia. Moço... Tá tudo bem. Moço... Ai, cara, eu já sei, eu vou jogar alguma coisa nele. Ele tá surdo. De repente, se ele se vira, a gente consiga ver quem é. Mas que... Isso tá estranho, tá, hein? Coloca na cabeça! Moço, desculpa, não tá me ouvindo. Ai... De novo. Ah! O quê? O que é isso, gente? Ele é só por um acidente. Não, foi a mamãe que machucou ele, eu acho. Ai, vamos sair lá fora pra ver. Não, espera, Lidl. Será que ele caiu no abacate? Ele deve estar precisando de ajuda. O rosto dele tá mais verde que o cabelo do Coríntia. É, tá mais verde que o meu cabelo. Não, eu vou lá falar com ele. Ai, acho que a gente tem que ajudar ele. Calma. Calma, calma. Ai, tô com medo, mas eu vou mesmo assim. Calma, Valeria. Cuidado. Ei, moço. Oi, o quê? O quê? Não tô entendendo que o senhor... O senhor tá muito machucado. O quê? Ai, não tô entendendo. O quê? O quê? O quê? O quê? Ai, não! O que é que é? Sai daqui! Coringa, eu acho que ele disse que ele ia comer meu cérebro, vai, ataque em ele, pegue em ele. Vamos atacar, vem cagar eu, fica o Cogarrel. Lobo, vem logo, vai, vem aqui, não vai, Coringa, vem com ele. Ai, olha o jeito que ele ficou, acho que agora a gente machucou ele de verdade. Nós cortamos ele de verdade um monte. Vamos sair daqui. O que vocês fizeram com ele? Ai, a gente machucou ele ainda mais, Valéria. Muito machucado. Tá todo machucado. Eu preciso ligar pra um médico. Isso, chama logo. Vou chamar a ambulância. Isso, chama, chama. Qualquer coisa a gente fala que a gente bateu nele pra se defender e foi, né? Ai, eu vou me dizer que ele já chegou assim. Ai, chama logo. Ai, só tô ligando, tô ligando. Oi, moço, socorrista. Eu preciso de uma urgência, uma ambulância. Aqui, no nosso endereço. Ai, ele tá muito machucado. O quê? Parece que ele tá louco. Não, o quê? Nada, 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 dá. Chama logo. Ai, por favor, rápido. É com urgência, ele tá sangrando muito. Por favor. Tá bom, obrigada. É os mega loucos. Tá, tchau. Rápido. Vai vir logo, velho. Já tá chegando. Ah, que bom, que bom, que bom. Ai, olha lá, ele não se mexe. Estão vindo? Estão vindo? Rápido, rápido. Aqui, aqui, aqui. Rápido, rápido, por favor. Vem logo. Tá ali. Isso, isso. Vem. Ai, chegaram. Ai, olha ali, velho. Ai, ufa. E agora quem vai receber ele? Ah, eu vou lá, então. O que é isso? Olha o estado dele. Parece que ele tá pior que aquele outro que tá ali jogado no chão. Galera, e o outro tá levantando. Minha nossa. Meu Deus. Nossa. Ai, eles estão invadindo. Agora nem que você não vai fazer isso. Deixa a bosta aí. Entra, entra. Eu não tenho que ir zumbi. Fecha, 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 fecha tudo. Fecha. Fecha. Ai, meu Deus. O que é isso? São zumbis. Sério. Tem que cuidar pra eles não invadirem aqui. Meu Deus. Ele tá com uma injeção? Nossa. Uma injeção. O que a gente vai fazer? O que eles vão fazer com a gente? Tá bom, abre, sai. Ai, meu Deus. Eu só preciso esconder o Kael. Ele não pode ficar aqui. Leva ele pra cima, leva o Kael pra cima, rápido. Vem filhinho, sobe, sobe. Vai, 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 vai. Eu vou segurar a janela. A outra porta, a outra porta. Fecha, fecha aqui. Oi. Retina. Nossa, eu não acredito. Aqui, eles estão vindo. O quê? Aonde? Eles sumiram. Eles estão nos atacando. Retina. Moringas. Eles sumiram. Meu Deus. Mas eu tranqui a porta. Eu sumi. Como é que a gente não viu isso antes? A gente tem que cuidar pra eles não entrar aqui. De forma alguma. Eu tô muito nervosa. Eu tô muito nervosa. Eles vão nos atacar e vão nos morder. E a gente sumiu. Ele tá ali. Segura a janela. Segura. Mas o médico é zumbi. Então eles estão juntos. Ataque. Eu acho que a cidade tá sendo infestada por zumbis. Valeria, que perigo. A hora que tu lutou com ele, ele podia ter te mordido. É verdade. Será que ele não me mordeu? Não aconteceu nada. Então vem. Ai, merda. O que é isso? A gente tá sendo invadido por zumbis. É nossa casa. Então vamos entrar aqui. E agora, Coringa? Será que eles foram embora? Eu não tô escutando mais barulho. Eu também não. Eu acho melhor a gente espiar. Eu não vi mais eles. Eu tô com medo até de espiar. Ai, vamos dar uma olhada. Eu vi como eles eram feios. Ai, senhoras e senhores. Dá uma olhadinha. Ai, pai. Vou abrir aqui. Abre, abre logo. Ai, Coringa. Não tá comendo. Eles estão aqui. Meu Deus, eu tenho vidro. Eles podem quebrar. Ah, Anequina, o vidro. Não, mas isso não pode acontecer. Anequina, eu tive uma ideia. Eu não posso perder a selfie. Eu não posso perder a selfie. Eu não posso perder a selfie. Eu não posso perder a selfie, Valeria. Nossa, ainda bem que a porta tá fechada. Pronto, tirei a selfie. E agora o que a gente vai fazer? Não podia perder essa, meu Deus. Nossa, não, deixa eles abrir. Não deixa. Eles aprenderam a abrir a porta. Eles estão abrindo, gente. Ai, Valeria, eu acho que agora eles não vão conseguir entrar. Isso, fecha a porta. Não, eu acho que eles não sabem. Eles não sabem abrir, eu acho. Eles não sabem abrir. Eles são... Ai, eles são assim. Eles sabem. Ai, Luquinha, moleque. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Ai, meu irmão, meu irmão. Fecha, fecha, fecha. Ai, meu braço, meu irmão. Eles morreram, meu irmão. Morreram, meu irmão. Eu vi, fecha a cortina pra eles não verem. Ai, meu braço. Ai, calma, calma, calma. Estou muito preocupada. Ai, Luquinha, calma, calma. Ai, o que será que vai acontecer agora? Que preocupa, a gente vai dar um jeito. Traz ela pra cá, Corinha. Ai, está esperando a muita desistar. Calma, calma. Calma, 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 calma. Tô tonta. Não sei o que pode acontecer. Fica tranquila aí. Megas, a gente não sabe o que a gente vai fazer com a Arlequina agora. Ela que ela foi mordida pelo zumbi. Ai, eu não sei se ela vai se transformar ou o que vai acontecer com ela. Mas a gente vai dar um jeito pra estancar esse machucado, esse ferimento, olha só. Tá muito feio, Arlequina. Eu vou pegar uma casa. Eu tenho uma coisa pra estancar? Eu tenho, calma. Isso. Ai, rápido, que tá doendo, Valeria. Cheguei, cheguei. Ah, que beleza. A Arlequina não pode nos morder. Nós somos amigos. Não, mas isso não vai acontecer. Ela não vai morder? Ela tá bem. Tomara que ela não se transforme no zumbi. Não, eu não vou me transformar. Tu sabe fazer? Foi só uma mordida. Tô nervosa. Assim? É. Rápido, vai. É, isso aí. Ai, tá doendo. A Arlequina do céu. Ai, eu tô preocupada. Como é que ele foi te morder? O que será que pode acontecer? O máximo é de te transformar no zumbi. Deixa eu ver se... Não, isso não. Ai, calma, calma. Será que tem mais zumbi por aqui? Ai, eu escutei um barulho. Deixa eu ver ali na outra janela. E é provavelmente que tem. Sim, eles não vão embora nunca. Não, não tem. Arlequina, tô preocupada. Tu tá muito gelada. Sim. É, ela tá gelada. É, ela tá gelada. Mas essa hora já era pra Arlequina ter se transformado. Ela tá sangrando ainda. Ué, não fala, mas espera. O que aconteceu? Espera, espera. Ai, o que foi? O que você vai fazer? Ai, vocês estão aí. Vocês não vão acreditar. O que? O que foi? O Joker? O que ele tá fazendo aí? Ele tá vindo aqui. Eu não sei o que ele quer aqui. Vai aprontar. Mas dessa vez, tá cheio de zumbi lá fora. E vai comer ele. Nossa. Eu não acredito. Deixa eu ver. Ai, olha ali. Tem um zumbi logo atrás dele. Sai fora. Sai fora daí. A casa dos megaloucos. Mas peraí. Essa casa tá tão silenciosa hoje. Então é agora que eu vou atacar. Ai, olha. O que eles estão fazendo lá? Fora daí. Meu Deus do céu. Ele tá achando que tu tá xingando ele. Ai, Coringa. Ele não vai acreditar na gente. A gente não consegue ouvir. A gente não pode mandar o Coringa lá pra fora. Eu não vou mesmo. A gente vai deixar ele ser mordido. O que a gente vai fazer? Eles vão atacar o Joker. Os zumbis vão atacar ele. Ué. Quem é esse cara aqui de costa? Que estranho. O que é isso? Tu sabe com quem tá lidando? Eu sou o Joker. Sai daqui. Sai. O que é isso? Vai. Vai. Vem embora daqui. Vai. O que tá acontecendo? O Joker tá sendo mordido. Ai, eu não acredito. A gente precisa ajudar ele. Coringa teu irmão. Vamos trazer ele aqui pra dentro. O que vocês querem que eu faça? Não, não, não. Mas e aí? Se ele morde a gente, Arlequina? É perigoso. Não, eu fui mordida também. Não aconteceu nada. A gente precisa fazer um curativo assim como fizeram em mim. Mas ele foi mordido. Bom, então vamos lá chutar ele. Vai, Coringa teu irmão. A gente tem que ajudar. Vai, vai, vai. Vai, calma, calma. Nossa, olha ali. Fica na porta pra ela não trancar. Fica aí, Coringa. Valer, ele tá de costa. Ele vai virar. Ai, Joker, entra. Vem. O Jimzinho ajuda nós. Vamos levar ele pra dentro. Joker, tá tudo bem com você? Joker. O que que houve? Olha pra nós. A gente precisa te ajudar. O que aconteceu? O que? Nossa. Eu tô com medo, Arlequina. Como assim ele virou isso? Não. Ele tá muito lento. Ele tá com medo. O que que aconteceu comigo? Foi o zumbi que te mordeu. O zumbi. Calma, Jô, que ele vai ficar tudo bem. Calma, calma. Agora eu tô mais forte. Vem daqui. Ah, eu vou pegar vocês agora. Vai logo, vai logo. Vai, corre. Abre, Arlequina, abre. Ele tá pegando o pé. Ele tá chegando. Não acredito, corre Arlequina, vai. O que a gente vai fazer? Ele tá vindo lá. Meu Deus. O zumbi é muito rápido. Fecha, não consegue. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ele tá vindo, ele tá vindo. Vai, vai, vai. Arlequina, faz o que é isso? Gente. Gente. O que a gente vai fazer? Vai, vai, vai. Fecha, fecha. 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 Oh, meu Deus. Arlequina. E agora? Coringa, o que a gente vai fazer? O Joker. Valeria não conseguiu entender como ele virou zumbi. Eu não. Ele não é um zumbi. Ah, é verdade. É verdade, Arlequina. Muito estranho isso. Vem cá. Onde é que ele foi? Arlequina, tu deve ser imune. Ela pode ser imune? Será? Sim. Porque se eu fui mordida também, não aconteceu nada comigo. E ele tá desse jeito. Ela tem imunidade AZ, anti-zumbi? Tu tem razão, Coringa. Tem razão. A gente tem que ver o que a gente vai fazer agora pra poder ajudar o Joker. Ele não pode ficar assim. Não sei se vocês têm uma ideia. Eu não consigo pensar. Eu fiquei muito nervosa com esse Joker zumbi. Calma, calma. A gente vai pensar. Porque ele não tá normal. Ele é muito rápido. Não é um zumbi normal. Porque, na verdade, ele é um vilão zumbi. Olha, espia, espia. Mas ele não tá por aqui. Eu tô muito forte. Olha, essa mordida eu virei zumbi. E me deixou com muita força. Eu preciso achar os outros vilões pra me poder morder. Pra serem meus parceiros da Zumbilândia. E o primeiro que eu vou pegar vai ser o meu irmãozinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente precisa de um plano, gente. Um plano pra eu poder pegar meu taco que tá lá fora, galera. Tá lá fora do taco, Arlequina. Só assim a gente vai conseguir se defender. Ai, e agora? Verdade. Eu vou lá, eu vou lá. Tá, mas então vamos fazer assim. Tu busca, então, Pudinzinho. A gente abre essa porta e chama ele. Quando ele vier pra cá, o Pudinzinho corre lá na outra porta e pega o taco que tá lá. Sim. Tá, então tá. Pode ser? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso, eu vou chamar ele aqui. Chama, chama, Arlequina. Ai, que medo. Joker, zumbi. Vai, Pudinzinho. Deixa, 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 menina. Corre, corre. Não acredito, pego ele. Tu vai virar um zumbi também junto comigo. Aliás, vocês fugirem. Vai, Arlequina. Vai, peça, 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 peça. Nossa. E agora o Coringa? Ai, será que ele vai se transformar ou será que ele vai ficar que nem eu? Arlequina do céu. E agora, Arlequina? Será que ele tá transformado? Ou ele tá que nem eu, assim, que não aconteceu nada. Mas ele tá ali parado. Pudinzinho. Pudinzinho. A gente tem que fazer ele virar pra gente ter certeza que ele tá bem, Valéria. Tô achando estranho. Coringa, vem aqui. Pudinzinho, olha pra nós. A gente quer te ajudar. A gente tá bem. Nossa. Agora vamos até vocês. Meu Deus. Meu Deus. Vocês vão me pagar. Vem, vem, vem. Deixa ele sair, deixa ele sair. Deixa, deixa, deixa. O que a gente vai fazer? Valéria, a gente precisa dar um jeito nisso. A gente precisa fazer alguma coisa pra fazer ele voltar ao normal. Como é que tá tua mão, Arlequina? Valéria, olha aqui. O que? Olha minhas veias. Ai, nossa. Deixa eu ver daqui. Ai, minha mão tá muito estranha. Olha como tá grita. E tá mexendo sozinha. Eu não tô conseguindo controlar, Valéria. O que é isso? Ai, não acredito. O que? Valéria. Não, não, não. Deixa eu ver. Valéria, eu não tô conseguindo controlar. Ai, não acredito. Será que tu tá virando um zumbi? Me ajuda a segurar. Não, não acredito. Olha aí. E agora? Eu não vou fazer nada. Me fiou. Ai, que mal. Valéria. Valéria. Nossa. Olha o que aconteceu. Meu Deus, a minha mão caiu. E agora o que a gente vai fazer? E a tua mão? A tua mão criou. E a minha mão tá no chão? Passa. Ela virou zumbi. É, a mão zumbi. E agora o que eu vou fazer, Valéria? Como é que tu vai medir os teus cabelos? Como é que eu vou me arrumar? Como é que eu vou me ver esse irmão? Desculpa, Arlequina, mas... A gente vai ter que fazer alguma coisa. Isso não pode ficar assim. Olha aqui. A gente costura. A gente faz alguma coisa. A gente emenda. A gente vai ter que ir no doutor pra ele me dar o teu braço. A minha mãozinha é tão bonitinha. Não tá mais aqui. Pelo menos tu não vai se transformar em zumbi por inteiro. Mas a minha mão tá zumbi. Negas, olha só o que aconteceu com a Arlequina. Ela foi mordida pelo zumbi e parecia que tá tudo bem. Mas agora, simplesmente a mão dela criou a vida e de repente caiu. Eu tive uma ideia. Ele tá se mexendo o tempo inteiro. Olha só. Galera, a gente precisa tentar colocar a minha mão de volta. Eu preciso da minha mão. Tá, vamos tentar. Vamos fazer de tudo. Cuidado. Calma, calma. Cuidado, Valeria. Ai, ela tem vindo. Nossa. Coloca, coloca, coloca. É difícil, hein. Ai, vai, vai, vai. Ai, olha aqui. Não tem o que tá acontecendo. Eu não acredito. Consegui. Ela voltou. A tua mão se regenerou. Ela voltou. Mas, Valeria, ela ainda... Ai, cuidado. Ela ainda tá tendo... Calma, calma. Me ajuda. Calma, calma, calma. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Segura ela fora. Eu tive uma ideia. É só a tua mão que tá assim. Sim. E ela se regenerou. Então quer dizer que o teu corpo tá imune. Ai, isso. Eu posso pegar uma injeção e coletar o teu sangue. E colocar na minha mão. E colocar na mão. Pode ser que resolva. Sim. Se isso acontecer e resolver, a gente vai conseguir salvar todos os homens. É verdade. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar injeção. Calma, calma, calma. Aguento mais. Espera, espera. Puxa meu braço. Isso, puxa, puxa o braço. Ela não para. Me ajuda a se tornar. Calma, calma. Calma, calma. Eu vou colocar. Segura, segura. Aí. Nossa, isso dói. Calma, pequenininha. Vai ficar tudo bem. Vai. Ai, eu acho que tá bom. Meu Deus. Eu consegui. E agora a gente vai adiantar na mãozinha. Ela tá mais calminha agora. Calma, 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 calma. Segura, segura, segura. Eu vou botar aos poucos. Aí. Deu. Deu. Calma, calma. Vamos esperar agora. Espera. Espera. Calma, calma. Nossa, mas é tudo. Mas eu acho que deu certo. Ela tá se acalmando. Parece que tá saindo as veias. Valéria. Aquina. Agora eu que tô mexendo. Tu tá controlando a tua mão. Não quer dizer que tá dando certo. Ai, graças a Deus. Eu nem acredito. Teu sangue é imune. Então é isso que a gente deve fazer. Tá aqui o antídoto. A gente pode salvar os zumbis. Sim. Então vamos resolver isso. Ai, eles estão ali. Ai, que susto. Vamos resolver isso logo, Valéria. A gente vai ter que pegar um por uma. Mas como? A gente tem que ter cautela. Vamos pensar bem o que a gente vai fazer. A gente tá com o antídoto na mão. Vem, 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 vem. Vem agora. O que a gente vai fazer? Calma. A gente precisa se prevenir porque são muitos, são muitos zumbis. Então vamos pegar um deles. E aliás, tu lembra que o Joker também tá de zumbi, ele deve estar por aí e daqui a pouco ele volta. Deve estar por volta da casa. Sim, vai doer um pouquinho, mas a gente precisa tirar mais sangue pra se prevenir e se salvar. Calma, calma, Mariquinha. Isso vai ser pro bem, tem que fazer. É pro bem, é isso aí. É pro bem, pensa que é pro bem. Puxa, finalmente. Eu acho que agora a gente já tem o suficiente. Isso. Olha aqui, ó. Isso aqui a gente vai injetar em vocês e vai dar tudo certo. Certo, sim, Valéria. Eu não queria fazer isso. Não tá doendo, tá bem? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo do lado? Tá, tá tudo certo. Olha só, tua mão voltou ao normal mesmo. Voltou, voltou. Saiu todas aquelas veias... Mas não vi Arlequina. Pelo menos a gente tá com o antídoto, né Arlequina? É verdade, agora é só. Essa porta aberta como tem! O goingeira! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha, fecha! Fecha, fecha! Meu amor! Não precisa pegar! Me vai, deixa! Todo momento, sai, sai seus tunes! Ele pegou aquela mão. Ele tá muito forte! iga! Ai, solta! Eu não devia cair, não! Ai, eu não consigo! A gente precisa! Tenta escapar lá pra cima! Vem, vem, vem! Deixa ele! Vem, 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 vem! A gente precisa armar um plano, porque senão eles vão pegar nós antes de colocar o tíloto! Eu tive uma ideia! Tem uma corrente aqui, ó! Vamos pegar essa corrente e estivar aqui! Vem, 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 vem! Segura! Isso aqui! Eles não entendem muita coisa assim do nisso! Vem, vem, vem! Ai, pegamos! Pegamos ele! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Miola! Não, miola! Segura! Segura! Não é miola! Agora que vai faltar o normal! Calma, calma, calma! Eu vou injetar nele! Meu empoderoso! Meu empoderoso! Tem uma hora aí! Ai! Nossa, deu! Ai, contigo, deixa certo! Ai! Será que deu certo? Calma, calma, doutor! 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 Doutor, normal! O que que eu tô fazendo aqui? Deu longe! Desça! Eu tenho que atender meus pacientes! Calma! Agora tá tudo bem, tudo bem! Anta, levanta o seu, pode ir embora! Pode ir embora! Só cuida os outros zumbis! Cuidado com elas saírem! Então quer dizer que deu certo? Então a gente pode salvar os outros Isso, então vamos descer pra ver quem mais tá lá Tem esse outro zumbi e ainda tem o Joker também Mas a gente tem que se prevenir antes que eles pegam a gente antes Senão a gente não consegue salvar ninguém Muito menos nós Vamos lá então, vamos fazer isso Vai, vai, vai Onde é que tá o zumbi? A data ficou aberta, será que nenhum entrou? Acho que a gente vai ter que se separar Quem sabe vamos esperar Tem um zumbi ali, bem parado, bem parado Eu tô bem parado Valéria, vamos fazer assim Eu abro aqui e chamo a atenção dele Vai por lá e tenta injetar nele pelas costas Isso, vai por lá que eu já vou abrir aqui Cuidado Deixa eu chamar ele É um zumbi Gira o Valéria Isso, vai E agora onde é que eu dorme aqui? Nas costas, culpa no ar Isso, cuidado Foi, então deu certo Segura, segura Ela não tá dando certo Ela não tá dando certo Ela não tá dando certo Ele é um do grande Vai Ai, que nojo Não acho que vai dar certo, Valéria Senhor, Senhor, volta Ele voltou ao normal O que aconteceu comigo? Nada, tá tudo bem Deixa eu voltar pro meu trabalho Vai, vai, vai Vai, não Azequina, teu sangue tá salvando vidas Deu tudo certo Ainda bem, né, Valéria? Aqui tem um pouquinho Mas aqui tem muito mais Ainda bem que a gente se previniu E se eles nos pegam de surpresa Porque ainda tem o Joker Ele está solto Isso, falta mais ele Ele é muito esperto O que? O Joker, paga ele E agora a gente precisa correr A gente precisa pegar ele, Alegria A gente precisa ser morto Não, não, não Ai, corre Não, não, não Não, não Sai, não, não Sai, não, sai 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 O que que aconteceu? Sai Sai Valéria Sai O que você está fazendo? Nem precisou. Está tudo sozinho. Mas será que vai funcionar? Tem que dar certo. Isso! Toma tudinho, tudinho. Olha que eu estou nervosa. Joker! É uma Joker. Joker! Ai! Tá normal? Eu voltei. Voltei ao normal. Ele não é. É verdade. Não, mas agora é mais normal do que nunca. Mas o que tinha acontecido comigo? Eu estava verde. Tu tinha virado um zumbi. Foi horrível. Um zumbi? Sim, mas a gente botou meu sangue em ti e deu tudo certo. Que nojo! A gente descobriu que o sangue da Arlequina, ele é imune e salva quem se transforma em vilão. Um zumbi. Um zumbi. Então se aparecer algum zumbi por aqui, a gente faz ele voltar ao normal então. Isso. Você só tirou meu sangue e dá para ele. Tu é um vilão, mas tu não era um vilão zumbi. Então vamos tirar o sangue dela. Mas tu já está normal. Tu já está normal. Não precisa. Se aparecer algum zumbi, a gente já sabe o antídoto, né Megas? No final deu tudo certo. Que susto em Arlequina. Verdade. Arlequina perdeu até a mão, mas depois eu conto. Será que não tem mais zumbi aqui? Não tem. Não tem. Tá tudo certo agora. Calma. Espero que não, né? Então Megas, se vocês gostaram desse vídeo, já vão deixando muito like. Muito like. Que se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Mega Loucos! Ativa! Agora vai vir agora.